Música 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 Quando o tiro passar fiquei paralisado Música Temer até o chão como um terremoto no Japão O vento e o vento, uma batera sem botão Foi assim, viu? Medir a sua mão Música Música Perdi a hora de voltar para o trabalho Música Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Música 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 para assistir a TV, a esquerda aí, aí Vou desligar